Hoje, então, o Brasil católico celebra a sua padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E vale aqui lembrar que a Mãe de Jesus esteve presente nos momentos-chave da nossa salvação. Estão recordando lá na encarnação, o mistério da encarnação, o presépio, o Natal, na ressurreição, lá está ela aos pés da cruz com seu filho Jesus, na ressurreição, em Pentecostes, unida aos discípulos em oração. Então, Nossa Senhora, vale aqui recordar que ela sempre esteve presente nos momentos-chave da nossa salvação. E isto lhe assegura um lugar único ao lado de Jesus, na obra da redenção. Por isso, exaltamos, por isso admiramos tanto a Mãe de Jesus. Porque ela se tornou, para nós, tipo e modelo do crente por excelência. Porque Maria progrediu na fé em resposta ao que Deus lhe pedia atenção. Ela se fez obediente, ela se fez toda ouvidos a palavra. Por isso, ela é invocada como Mãe compassiva intercessora, tão próxima de Deus, da trindade. Ela adentrou o mistério da Santíssima Trindade. Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa do Deus Espírito Santo. Um só Deus, que assim se dá a conhecer. Sua fé a levou ao despojamento total. Quem tem a Deus, só Deus basta. Mais nada. Então, sua fé a levou ao despojamento total. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Maria, a obediente por excelência, como todo crente deve ser. Tanto confiou, que pode dizer, fazei o que Jesus, meu Filho, vos disser. Aprendemos com Maria a docilidade absoluta, para que a graça opere também em nós. Quem acolhe a palavra, como Maria, recebe, fica cheio do Espírito Santo, recebe o Espírito de Deus e se torna mãe e irmãos e irmãs de Jesus. Ele mesmo disse. O que se diz de Maria, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes e que nos acompanham em casa. O que se diz de Maria, pode ser aplicado também à igreja, que somos todos nós, se de fato seguimos a Cristo, se de fato somos seus discípulos. Quem se diz cristão, mas não renuncia a si mesmo, nega o Cristo. Acaba se perdendo, pois perde Cristo, caminho, verdade e vida. Fazei o que Jesus vos disser. Fazemos o que disse Jesus, se por ele queremos viver. Fazemos o que disse Jesus, se por ele queremos nos amar e nos ajudar incondicionalmente. E não resta dúvida, a alegria que podemos ter na vida está proporcionada ao objeto da nossa escolha. Como é bom saber que temos uma mãe que cuida de nós, capaz de compadecer-se das nossas fraquezas e nossas necessidades. Como podemos ver na história dos pescadores do Rio Paraíba do Sul, a pesca milagrosa de 1717. É Nossa Senhora nos lembrar que para ter êxito na missão, a nós confiada por seu filho, é preciso ter a humildade e a obediência, obediência dos que servem, dos que acreditam. Peixes, farei de vocês pescadores de homens. Interessante é observar que peixe é símbolo de quê? É símbolo de Cristo. Peixes também, símbolo dos cristãos, os cristãos da resistência, que resistiam aos seus perseguidores. Assim, inebriados então do amor de Cristo, imbuídos da confiança e da humildade de Nossa Senhora Aparecida, unamos força e coragem na construção de um Brasil cada vez mais justo e solidário. Então, cristãos unidos por um novo Brasil. Cristãos unidos pelos nossos índios. Cristãos unidos pelos nossos afrodescendentes. Cristãos unidos pelos desempregados, subempregados, escravizados. Cristãos unidos pelos sem teto, pelos abandonados. Cristãos unidos pelos enfermos, pelos injustiçados, excluídos e perseguidos. Cristãos unidos pela família, pelas crianças, no cuidado com a nossa casa comum, a mãe natureza, nossas reservas e mananciais. Nossa Senhora Aparecida, rugai por nós. Abençoa nossos passos como discípulos missionários. Fortaleça nossos laços para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Para que sejamos dignos do nome que trazemos. Assim seja. Amém.